Olá, nesse vídeo eu gostaria de discutir com vocês um artigo recente que acabou de ser publicado, um artigo de minha autoria. Este artigo é o resultado de alguns insights, algumas ideias que eu tenho tido durante um tempo. Essas ideias foram amadurecidas bastante durante o meu pós-doutorado anterior, na Universidade Federal da Bahia. Então, atualmente eu comecei um segundo pós-doutorado na Fiocruz do Rio de Janeiro e está no início, mas um pouquinho que eu pude ver, eu dou umas lidas, era mais ou menos o que eu precisava para poder finalizar o meu artigo, porque eu já estou trabalhando há um bom tempo, mas não era o artigo em si, mas a ideia por trás eu comecei no meu doutorado e pretendo dar uma continuidade também com outra direção. Então, basicamente, o artigo se chama alguns insights, startups e healthcare. Eu não sou da área de startup, mas o conceito de startup para mim é um conceito recente. Eu, recentemente, eu comecei a, na hora que eu sou formado em engenharia de produção, e na área de engenharia de produção nós temos o conceito de engenharia do produto, e eu cheguei a trabalhar na engenharia do produto, publiquei artigo, é do meu interesse, eu acho muito importante a parte de você pegar tecnologia, pegar descobertas e transformar isso em produtos, em serviços para a sociedade. A startup, para mim, na verdade, é uma formalização de uma insatisfação que já vem vindo há muito tempo na sociedade. Como se pode encontrar em vídeo startup disponível no YouTube, ou mesmo livros, muitas coisas das startups, elas não são ensinadas na sala de aula, como o próprio, eu esqueci, eu esqueci o nome do, 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 da pessoa que publica vídeos muito interessantes no YouTube, tem um sobre startup, inclusive eu uso ele na minha referência, você vai ver lá no artigo, ele comenta isso, mas, pelo que eu entendi, é baseado no livro Class Startup, que todo aquele aprendizado de universidade tem que ser jogado fora. Isso realmente é verdade, porque eu já tinha sentido isso, eu acho que os ensinamentos e aprendizados são engessados, e lá nós temos o conceito de engenharia do produto, que é o que eu comento no meu artigo também. A engenharia do produto, ela tem algumas falhas, porque é um processo lento e não é adaptado aos tempos modernos, onde você tem certas demandas que a engenharia do produto, apesar de ser uma área importante, ela deixa um pouco, dificulta um pouco o caminho de quem daqui não tem iniciativas. Então, eu consigo, eu vejo startups como uma evolução do conceito de engenharia do produto. Para uma startup, nada mais, nada menos do que você pegar a técnica de engenharia do produto e lapidar ela, ou seja, você joga fora aquilo que vai dar prejuízo, que é o que acontece, você seguir ao pé da letra o conceito de engenharia do produto, muito provavelmente, dependendo do produto, você vai ter problemas, porque tem produtos que eles não podem, não é melhor seguir a receita de engenharia do produto, apesar de que é um produto. Eu vejo startups como uma forma de você evoluir. Então, nas últimas décadas, ocorreu uma tendência significativa no conceito de personalização, personalização. Ou seja, a personalização é a técnica, ou seja, a metodologia em geral, onde você pega qualquer produto e transforma ele em algo bastante individual. Quanto mais próximo do individual, seria mais personalizado. Exemplo, há um tempo atrás, uma parte dos carros eram iguais. Até há um tempo atrás mesmo, achar carro, se saberia que acharia um Fusca, uma Kombi, isso era até mesmo no mundo. E voltando mais atrás ainda, quando criaram o modelo T, que foi criado pela Ford, os carros eram todos iguais, da mesma cor, era tudo igual. Hoje, os carros são muito, mesmo assim, carros produzidos em massa, são quase todos personalizados. Hoje temos carros, por exemplo, aqui. Então, mas na área de saúde, as coisas não foram diferentes. Na área de saúde, as coisas não foram diferentes. Mas só que na área de saúde, você pode pensar, ah, o que eu posso personalizar em tratamento? A área de saúde, na verdade, é importante porque nós, como ser humano, somos diferentes. Não somos iguais. Temos algumas diferenças em comum, porque somos a mesma espécie, mas somos diferentes. A resposta de pessoas a medicamento é diferente. Eu, por exemplo, não tomo remédio de dor de cabeça. Raramente eu tomo remédio, ou seja, eu tenho um sistema diferente de outra pessoa que tem mais dependência de remédio. Muitas vezes, isso não é o que as pessoas chamariam de frescuragem. É realmente diferenças biológicas. Tem pessoas que são mais resistentes à dor. Tem pessoas que são menos resistentes. Tem pessoas que são mais... Tem uma tendência maior à depressão. Outras pessoas que têm uma tendência maior a sair de depressão. Essas diferenças genéticas que acontecem nas pessoas, geralmente não são levadas em consideração em medicamento em geral. Então, startup é uma das afirmações que se encontra, por exemplo, em pessoas que falam sobre startup, que startup não é o que às vezes pode achar que startup é uma questão... Na verdade, não é. E é até bom que a gente mantenha isso bem claro, que não é, para não manter os mesmos vícios. Não manter os mesmos burocracias, os mesmos entravamentos. Que startup seja uma nova forma de fazer, de criar produto, de criar, de fazer iniciativas virarem bens para a sociedade. Então, em qualquer área, não existe consenso em o que é uma startup. Você acha que algumas definições? Então, startup, o que você encontra é o que startup não é. Startup não é uma versão de miniaturas de empresas grandes. Mas é um negócio, um modelo de negócio. Mas presta atenção porque modelo de negócio, na verdade, startup geralmente não tem modelo de negócio bem definido, até em busca de modelo de negócio. Então, uma palestra muito interessante, que eu aconselho a você assistir de casa, se vocês têm interesse em startup, esse laboratório que é a DeolaB, e aparentemente eles ajudam empresas, negócios, a... E o interessante é ele comentar que baseada na própria experiência dele, vários negócios que ele viu falhando e dando certo, ele decidiu analisar, usando uma métrica dele, uma métrica própria, nós estávamos muito tarde no vídeo com a métrica que ele usou, eu acredito que tenha sido uma coisa bem trabalhada, mas ele achou interessante o seguinte, o tempo certo, o tempo que você lança uma ideia, foi definitivo para você conseguir fazer algo dar certo. O que é o tempo certo? É a hora certa, por exemplo, eu dei o exemplo do próprio YouTube, quando o YouTube foi lançado, na verdade foi ideia, aparentemente, de pessoas que não tinham intenção que o YouTube virasse tão enorme como virou, aparentemente o YouTube já tinha havido plataformas antes do YouTube, que na verdade não deram certo, porque na época eles não tinham forma, uma tecnologia para poder fazer stream de vídeo de forma rápida, era lento, era pesado, Mas assim que saiu essa tecnologia de streaming, de vídeo online, foi quando o YouTube saiu. Então, ou seja, foi o momento certo para lançar a ideia. E tem outros exemplos, como a BNB, Uber, ele comenta esses exemplos e tudo tem a ver com ideia. Não, desculpa, tudo tem a ver com o timing, com o tempo certo. A ideia, que é o que ele pensou que seria o mais importante, veio em terceiro lugar, porque não ia ter uma ideia genial, mas se a ideia for lançada no momento errado, a chance é muito alta de dar errado. Tiveram grandes ideias que foram produzidas e não funcionaram, porque o momento não era o momento adequado. Então, ele comenta que esse é um... ...que é o diretor da tecnologia da FAPES, o Brasil é recordista mundial da... Na verdade, eu li isso esse ano. Isso para mim não é totalmente novo, porque há quatro anos atrás, cinco anos atrás, não lembro exatamente o período, Eu li em uma reportagem da American Science, que o Brasil, junto com o México, eram os recordistas em concentração de pesquisas nas universidades, enquanto outros países, como o Japão, era o oposto. A indústria concentrava a pesquisa. Isso é importante, porque desde quando eu li esse artigo na American Science, eu fiquei com isso na cabeça. E qual é a consequência disso? A consequência é que nós viramos refém dos políticos. É o que está acontecendo agora. Os políticos decidiram cortar a verba da educação e os pesquisadores ficam malucos, sem o que fazer, porque não houve incentivos para os pesquisadores serem independentes. Muitas pessoas falam isso, e eu concordo, realmente existe uma dependência enorme da ciência do governo. Mas isso não é somente culpa dos pesquisadores. Para que esse processo seja feito de forma pacífica e sem estresse, para que não percamos cérebro, devem ser feitos incentivos para incentivar o processo de transição. Por exemplo, esse projeto, esse edital da FAPET, que eu estou com o pós-doutorado atualmente, foi para a startup. E precisamos de mais iniciativas como essas, porque não adianta simplesmente cortar o alimento. Exemplo, se você tem um filho e o filho está te dando problema, não adianta simplesmente você cortar a comida do seu filho. Ele vai morrer. Não adianta simplesmente o governo cortar a verba da universidade. Tem que ser feito programas de migração, reconhecer o problema, o problema realmente existe. Existe uma dependência enorme das universidades ao governo. Existem consequências horríveis, como por exemplo, a única que vamos fazer pesquisa no Brasil é dentro das universidades. Não existimos pesquisas fora da universidade, ou muito fraca. Isso é muito ruim. E temos que achar a solução. A solução poderia ser programas como startups. Talvez startups não seja a única solução. Podemos criar, como se diz, nunca coloque todas as suas fichas no mesmo... Nunca poste todas as suas fichas, todo o seu dinheiro em uma única hipótese, um único negócio. Sempre diversifique sua carteira de investimento. A mesma coisa. Programas como startups poderiam dar ao Brasil a oportunidade de fazer a transição pacífica. De que os pesquisadores possam sair das universidades e terem iniciativas fora da universidade. Mas, infelizmente, da forma como o governo está fazendo atualmente, é a forma mais errada que tem. Porque, além de queimar o dinheiro de pesquisadores, dinheiro que já foi investido em pesquisadores, que muitos formaram com bolsas do governo, não terão para onde ir, serão talentos perdidos, dinheiro queimado, porque muitos vão sair do país. Então, na inclusão, o Maurício comenta que precisamos de mais protocolo como esse. E o meu ponto de vista é esse também. Precisamos de mais protocolo como esse. Então, a inclusão. A startup se apresenta como a melhor opção para resolver, ou lidar com problemas e dilemas que surgiram nas áreas médicas de últimas décadas, como aumento dos custos. E a demanda é cada vez maior para tratamentos especializados, ou de precisão. Além do mais, mesmo, já se mostrou eficientes em transformar tratamentos e soluções em outras áreas. A comunicação, o serviço em geral, tem, no exemplo, Nubank, YouTube, e por aí vai. São vários exemplos de startups que, mesmo que não sejam startups, mas funcionaram como startups, que deram exemplos ótimos. De forma alternativa, projetos de startup podem, a curto prazo, ser uma forma de mitigar os conceitos de corte de verba na pesquisa brasileira. E, a longo prazo, pode, finalmente, minimizar a dependência que temos de políticos. Ou seja, cada político cuida da ciência de forma que ele acha interessante. Só que a ciência, a pesquisa, é muito importante para a gente poder ficar dependendo de governo, dependendo de iniciativas. Então, eu agradeço pela atenção. Eu peço que vocês leiam o artigo e enviem sua opinião. Vocês podem deixar um comentário no vídeo ou podem me mandar por e-mail. Eu ficaria muito grato. Esse que eu peço que, caso vocês gostem do vídeo, vocês deixem o like. Mas, também, deixem comentários também. Pode ser privado. E, caso vocês não gostem do vídeo, podem deixar também deslike. Mas, eu peço, por favor, que deixem comentários. Porque, um dos problemas que eu tenho encontrado no YouTube é esse. As pessoas deixam deslike e não deixem nenhum comentário. Isso, para mim, eu acho uma ofensa contra alguém que teve o trabalho de fazer o vídeo, que faz esses vídeos. Não é fácil. Leva tempo, preparação. Então, deixar um dislike, simplesmente, para mim. Eu acho uma ofensa enorme as pessoas, o trabalho das pessoas em tentar mudar alguma coisa com o próprio tempo. Muito obrigado. Até mais, Jorge.